O show vai começar! É aqui, hein? É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No SBC, no SBC Oh, SBC, hein? No SBC, no SBC Aqui, ligadinho com a gente No SBC, no SBC SBC Manda no meio da bagunça Vem Badarô! Gol! Tá na rede É do Atlético Nacional Tudo igual no Marcelo Tudo igual no Marcelo Tá na rede Ó aqui, isso, 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 Caio Tá vendo? Já fez a comparação na frente, vem ganhando o cabeceiro e o Bissuza Vem no domínio, Caio Vem na correria, faz a finta, Caio No contra-ataque de Canhota Explodiu na marcação É posse de bola pra equipe do Atlético Nacional Fica agarrada, fica agarrada Vem na quebrada na frente, no cabeceiro e vem ganhando Vem no domínio aqui do Barcelona Dá o tapa na frente, vem com a bola ali o Caio Entra a finta na estrada, recupera Gotou na frente e preparou no tapinha Pra fora Boa praia Boa praia Boa praia Boa bola, Azul Caio tapa, vem no Kik, vem na proteção, fez a defesa ali o goleirão Tem que voltar, galera, tem que voltar Caio tá bem, a bola vem passando, vem no domínio Vem pela direitinha Vem com a bola, Badaró na bomba É isso aí, Badaró Caiu, caiu Caiu, caiu Tá vendo a quebrada na frente Bola vem passando por todo mundo E espalhou o espanhol na volta Atravessou, atravessou Atravessou Atravessou, pô Atravessou Não valeu, vem na cobrança ali No tiro de meta, vem Fred na bola Dá o tapa na frente, ele no domínio Tá com a bola ali, o Barradas Atravessou, vem no giro Fez a finta Carregou na bomba, no desvio Vem saindo Já vem na bola, manda pelo meio Vem na proteção, ele suma, afasta a marcação Vem com a bola no domínio, Badaró Manda de primeira na área, no cabeceiro, vem afastando o Caio Manda no meio, a bagunça suma Defendeu o goleiro Volta um pouco mais atrás, vem sumando a marcação Vem na proteção, botou na frente Na Corrilha, vem no contra-ataque, botou na frente Na velocidade Porta pelo meio Tem o Tombatilho, o Barradas Fez o passe, fez sozinho Vem na sobra, no chute Pra fora Calma, calma Calma, calma O atacador Tira bonito Na sobra, na bomba No desvio Encaixa o goleirão Vem repondo pra jogo, bota na frente Vem no kick, na proteção Tá com a bola ali o Caio Vem tentando sair pra jogo Tá em jogo Autorizado na pancara direta Vem no domínio, vem na proteção Pisa, protege no giro No pé firme Sobrou no chute No desvio No Barrares Escanteio Vem no kick Vem passando 50 segundos Pro final Vem na bola Tá com ela Badaró Tira o goleirão Já vem abaixando o perigo pelo meio Vem no domínio Vem com ela Vem na disputa Vem no passante É ninguém É só tiro de meta E estamos aqui com o Espanhol Destaque aí da equipe Do Atlético Fala aí Espanhol O que você achou desse jogão de bola? Impressionante Achei que no início a gente Ficou com a mente de vitória ganha E ficou meio Morou o colchão no jogo Mas A gente na prorrogação conseguiu acordar E conseguiu empatar o jogo Conseguiu a classificação Tá preparado pra próxima fase? Ah A gente vai Mantendo o mesmo ritmo Que a gente mantendo o campeonato inteiro E Vamos tentar ganhar Sempre Vai ter várias defesações espanhóis por aí então? Vai ter várias defesações espanhóis por aí? Quer mandar abraço alguém espanhol? Pra minha família Pra minha família Valeu espanhol Arru muito valeu Muito obrigado a todos a comparar até agora Até a próxima Eu fui E vamos pro nosso chão do intervalo E você que tá aí Não sai E veja quem faz o nosso canal Crescer cada vez mais Aproveita, se inscreve e deixa o like Isso ajuda demais E vamos pro nosso patrocinador oficial Amor investimentos É um escritório de assessoria Focado em clientes de alta renda Empresa é credenciada na XP Investimentos Focando em um atendimento excelente para seus investidores Entre em contato pelo site que está na sua tela O seu patrimônio merece a nossa expertise E agora vamos agradecer nossos apoiadores O mais novo centro de ginástica artísticas em Corpo Grande Localizado na estrada do Mendanha Do número 976 Próximo ao workshop De frente pro clube dos aliados Aula pra crianças a partir de um ano e meio Até os adultos Vem experimentar o mundo de um novo ângulo Entre em contato pelo Instagram Arroba as ginásticas Ou pelo celular 219931222279 Vemos também a Madri Pérola Que é uma corretora de seguros em geral Com melhor atendimento e melhor preço Entre em contato 21197002 9370 Ou pelo Instagram Arroba Madri Pérola Corretora Conheço o Dom Diego Colégio Mais novo e de melhor ensino Na zona oeste do Rio E com o preço que cabe no seu bolso Ele fica próximo ao centro de Santa Cruz Entre em contato 21978 909955 Se for pelo Instagram que está na sua tela E claro, vamos conhecer nossos parceiros A Artitura é a mais completa empresa Pra você organizar sua viagem de uma forma rápida E prática e com melhor preço Então entre em contato 21991 82732 Ou pelo Instagram Arroba Arte Ponto Eeeh Ponto Turismo Home Studio Leandro Onde você pode fazer a sua gravação Com a melhor qualidade Com o preço, camarada Mais informações pelo contato 21965 474928 Ou pelo Instagram Arroba Arroba Estúdio Leandro B Underline Oficial Pensou em seguro Pensou em prudente consultória Todos os tipos de seguro em um só lugar Entre em contato 21992 3437 888 Ou pelo Instagram Arroba Prudente Consultória E temos também Nossa Distributora Oficial Atops Com Samba Onde você pode personalizar O seu produto Com a melhor qualidade Tem contato 21 985 264100 Pelo Instagram Arroba Pops Do Samba E temos pacotes Especiais Para você Etenizar O lance do seu filho E um super DVD E claro Feche seu pacote Com a melhor e mais completa transmissão Onde você terá seu evento No canal Que mais cresce no Brasil E pra fechar Você pode nos ajudar Na nossa cobertura Carnavalesca Assinando e sendo membro Folia Por apenas 1,99 por mês Ou ajudando no Pix Que está na sua tela Certo? Como vocês podem ser